Olá, riquezas! Hoje é dia de mais um vídeo no canal e para esse vídeo separei algumas opções de investimentos em CDBs, LCIs e RDBs de bancos digitais para mostrar aqui para vocês e também fazer algumas simulações. São investimentos bem rentáveis e também acessíveis para quem quer começar com pouco dinheiro. Então, para vocês verem que não existe só o Tesouro Direto. O que todas essas instituições financeiras têm em comum é que você vai abrir tudo diretamente na internet, de forma digital, só digitalizar documentos, preencher formulários e pronto, sem taxa nenhuma. E também nenhuma dessas instituições cobra taxa para esse tipo de investimento que eu vou passar aqui. Lembrando, LCI, CDBs e RDBs. Quais são essas instituições que eu vou falar aqui hoje? Poupa Brasil, Intermedium, Sofisa e o BTG Pactual. Eu selecionei alguns produtos deles, peguei um padrãozinho entre eles. Normalmente o que todos têm, que eu conseguir fazer uma simulação e um padrão é CDBs, tá? Todos são pós-fixados, mas eu vou falar de LCI também e inclusive o Poupa Brasil não tem CDB nem LCI. Ele é o RDB. Todos são atrelados à taxa CI. Então, assim, todas essas siglas que eu estou falando aqui, caso você não saiba o que é ou não está entendendo, eu vou deixar um mini dicionariozinho aqui embaixo, no box de descrição, para que você consiga acompanhar. Mas eu não vou entrar em detalhes aqui, até porque o vídeo não tem esse objetivo. Lembrando que para você decidir qual é o melhor investimento para você, tem que estar atrelado aos seus objetivos, o que você está buscando. Então, esses exemplos aqui que eu peguei, não servem, por exemplo, para uma reserva de oportunidades, porque todos eles eu peguei que tem a liquidez no vencimento. Então, tem que esperar o prazo definido, determinado, para sacar o dinheiro. Então, seria alguma outra alternativa para algum objetivo de 3, 4 anos, que é o período que mais ou menos eu simulei, para comprar alguma coisa, para começar a criar o patrimônio, até depois migrar para um outro investimento, enfim. São alternativas bem rentáveis e você vai ver como é que vai funcionar. Eu peguei lá, acessei o Poupa Brasil, e o mínimo para você começar a investir no Poupa Brasil é R$ 1.000. Então, por exemplo, por um período de 6 meses, você investindo, você consegue uma taxa de 105% do CDI, que quer dizer o quê? 12,73% hoje, tá? De acordo com a taxa CDI de hoje, que está 12,13%. Então, você conseguiria uma rentabilidade de 12,73% ao ano. Já se optasse por investir em 4 anos, você consegue uma rentabilidade de 116% do CDI, deixando lá durante 4 anos, o que equivale, aproximadamente, hoje, 14,7%. Como ele é pós-fixado, essa rentabilidade não é garantida, ela vai variar de acordo com a taxa CDI. E a taxa CDI anda sempre junto com a taxa Selic, bem pertinho as duas, geralmente para baixo. Então, se a taxa Selic sobe, o CDI sobe, e aí a sua rentabilidade aqui, que é em relação a porcentagens, vai subir também, consequentemente, quando eles caem, elas caem também. Então, é só uma simulação e uma forma de você conseguir identificar com as taxas de hoje. Só que isso não é previsão de que realmente vai ser essa rentabilidade lá no final. O que é legal desses tipos de investimento, do CDB, LCI e o RDB, é que eles têm a garantia do fundo garantidor de crédito, lembrando que é aquela garantia que você tem até 250 mil reais por CPF, por instituição, para você receber esse dinheiro de volta, caso a instituição que você está investindo quebre. Então, é uma segurança. E o Intermed oferece CDB e LCI. Para você começar a investir lá, o mínimo é 500 reais em CDB e mil para LCI. E aí, acompanhando o mesmo período de investimentos que eu peguei lá do Poupa Brasil, que é seis meses e três anos nesse caso, porque eles não estavam oferecendo o maior período de três anos, as rentabilidades são 101% do CDI para seis meses de CDB, 103% do CDI para três anos no CDB. Tudo com liquidez no vencimento, então você só vai poder retirar o seu dinheiro lá no vencimento. O que equivale a, para seis meses, 12,25% de rentabilidade e para três anos, 12,49% de rentabilidade ao ano. E o LCI tem opções para seis meses, 90% do CDI e 98% do CDI para três anos. Então, para seis meses, 10,91%, para três anos, 11,88%. A rentabilidade do LCI normalmente vai ser menor porque ela não tem incidência de imposto de renda, ao contrário do CDB e de RDB. Agora, sobre o Banco Sofisa. Você consegue investir no Banco Sofisa a partir de R$1,00. E eles oferecem CDBs agora com umas taxas bem bacanas. É uma promoção de carnaval, eles estão falando que é até 3 de março, então eu não sei como é que vai ficar as taxas depois. Eu fiz usando o que eles estão oferecendo lá no site nesse momento. Então, no CDB, de 104% para seis meses, 104% do CDI para seis meses e 112% do CDI para três anos. Já o BTG Pactual, ele já oferece um mínimo um tanto quanto alto. Ele mostra lá que dá para começar por R$3.000, por R$10.000, só que quando eu fui lá pesquisar sobre os produtos disponíveis, a partir de R$25.000 você encontra o CDB e a partir de R$10.000 você encontra a LCI. Então, você consegue rentabilidade de 104,5% para CDBs em seis meses, 105% em três anos. E para o LCI, 93% do CDI para seis meses e 96% do CDI para três anos. Então, baseado em todas essas informações, eu fiz simulações práticas para mostrar para vocês aqui em valores, quanto que renderia esse dinheiro de vocês se vocês estivessem investindo R$3.000. Bom, se você investir R$3.000 no CDB da Sofisa para três anos, você conseguiria um valor bruto de R$4.396,18. Se já tirando, descontando o imposto de renda, você consegue líquido R$4.186,76. No Poupa Brasil, você investindo os mesmos R$3.000 para três anos, você consegue R$4.407,99. Aqui é a dúvida, é uma simulação que existe já na página inicial dessa instituição e não mostra se tem desconto do imposto de renda já ou não. Então, eu acredito que esse valor é bruto, tá bom? No Intermédium, a mesma coisa, eu acredito que o valor é bruto. Então, três anos no CDB, você conseguiria R$4.090,69. E na poupança, também, eu incluí aqui, só para você ter uma noção, né, de como é que ficaria esses valores, você conseguiria R$3.761,06. O do BTG Pactual, eu não encontrei lugar para fazer simulação, então eu não consegui trazer os valores. Mas, então, é para você ver que tem várias outras opções, além do Tesouro Direto, que a gente gosta muito de falar aqui, mas que você também pode começar com um pouquinho. Por exemplo, o Banco Sofis oferece para você investir a partir de R$1,00. Então, quem não tem R$1,00 para investir, não é verdade? Claro que, assim, o ideal é que você invista mais para ver a rentabilidade acontecer, mas tem alternativas rentáveis, bacanas, super acessíveis, que você consegue abrir a conta digitalmente, sem precisar se deslocar até algum lugar e tal, já economiza tempo, passagem, transporte, qualquer coisa desse tipo. Então, assim, não tem mais desculpa para não investir, não é verdade? Então, eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado e te mostrado outras alternativas que talvez você ainda não tivesse parado para pensar. Então, se você gostou, dê um like aí, compartilhe com os amigos, mostre outras alternativas de investimento e não deixe de se inscrever no canal, porque a gente tem dois vídeos semanais e agora, no mês de março, especial sexta-feira, trazendo as melhores notícias que vão impactar o seu bolso. Então, fique ligadinho. Um beijo e até logo!